A conclusão, que este meia dúzia de vezes que venho cá, isto é pior que a Assembleia da Badeira. Eu até pensava que o Coelho de Santa Cruz estava ali na esquina, mas não estava. Senhor Presidente, Senhor Presidente Candelária, vande-se à chagura. A senhora é Presidente para ele, não é amigo? Como também sou. Não aceitam ser o posto, perante a quem diz, você é a responsável e a direito. Uma salva de palmas, a Presidente. Temos um poder, temos um direito, o direito de mandar, quem é que tu e você. Queira aquilo, queira aquilo, queira ou não queira, por seu guarda, tenha calma e que espere. O tempo sem eles vão chegar. O tempo que eu estive cá, no interior, vocês não gostam de estar, não gostam de estar, não gostam de estar. Não falo, não falo, não falo, eu leio e sempre direi. Os principais, não sou eu que sou convidado, que sou o outro a falar, tem que haver diálogo na Assembleia. Se há uma Assembleia, há um Presidente, há um vogal, há quem que você sabe, Presidente, ser Presidente, sabe. Exato bem, é o caso, e eu, te vou com o Guilherme. Tenho que ter desta, tenho que ter. Eu, eu, sim. Sim, e tudo organizado para chegar a este dia, e a quarta-feira, já que há quarta-feira, mas podia ser à quinta ou até isso. Não, hoje são os amigos das quartas. Sim, exatamente. Chegar aqui e saber o que dizer, e o senhor como Presidente, como também sou, que o Presidente nunca pode se desarmar, e é o primeiro a falar, o Presidente é que manda, manda e põe a ordem. Com uma ocasião, até chegou-se um senhor ao meu pai, um senhor para casa, que pertence à Legião Católica, e eu disse assim a ele, disse que pode, eu tantas esteiras que já tenho dito, como eu sou assim, muito extrovertida, será que vou alcançar o seu, e o senhor para responder muito, muito claramente, caro irmão, de quem, da capela, para o cintelho, tu vas em casa, agora da cova para baixo, desigaste. Estou, estou a dizer tudo, a dizer, que sempre tomaram de lado o Presidente, que espero que a sua hora, a sua hora vai chegar, para ter dois brigamentos. Estou, estou a dizer, estou a dizer